Já fazem dois dias que eu estou utilizando o Redmi Note 8 Pro como meu smartphone principal. Eu já tenho uma visão bacana para você que está pensando em comprar. Vem comigo nesse vídeo. Fala galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo. Fala gente galera, no vídeo de hoje eu vou passar aqui as minhas impressões iniciais com o Redmi Note 8 Pro, o mais novo lançamento da Xiaomi que já tem vídeo de unboxing aqui no canal para vocês que ainda não viu, vai aparecer aí no cardzinho hein. Bom galera, eu estou utilizando esse aparelho aí já como meu smartphone principal por dois dias, tá? E eu tenho algumas ressalvas a fazer para você que está pensando em comprá-lo. Primeiramente que eu estou achando o smartphone incrível, só que ele não é um smartphone para todo mundo galera. Ele tem uma tela bem grande de 6.53 polegadas. É realmente grande mesmo. Eu pus ele lado a lado com o Mi 9 Lite que vai aparecer aí para vocês. Ele conseguiu ser maior e também pus ao lado do Mi Mix 3 galera, que já é um smartphone grande. Ele ainda consegue ser maior em tela. Apesar que para ser um corpo físico quase igual, ele é maior em tela galera. É um aparelho bem bacana para quem consome multimídias né, vídeos, para quem curte mesmo jogos. É um aparelho muito grande mesmo. Eu gosto de aparelhos grandes aí, mas tem muita gente que não se familiariza com aparelhos desse tamanho todo né. Outra coisa muito bacana que eu não posso deixar de falar desse aparelho aqui galera, é com relação a bateria desse aparelho. Olha só, eu carreguei ele em 100%, saí para trabalhar, voltei à noite e ele estava com incríveis 80% de bateria. É isso que você está ouvindo mesmo. Evidente que no meu trabalho eu não posso fazer um uso hard do aparelho, em jogos, assistir vídeos, entre outras coisas. Num uso natural convencional que eu faço de bastante rede social, a tela né, o brilho de tela na metade. Eu cheguei em casa aí com 80% aí, cerca de 9 a 10 horas fora de casa. Então galera, é um ganho bem bacana com relação a bateria. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh. No uso que eu faço desse mesmo jeito com o Mi Mix 3, normalmente eu chego em casa aí com 30 a 25% de bateria. É claro que a gente está falando do Mi Mix 3, que tem uma bateria de 3.000 mAh e 200, acredito eu né. Então é bem baixo a bateria. Mas esse daqui galera, se você estava pensando que a bateria dele não ia dar conta do tamanho de tela, pode ficar descansado aí que a bateria dele é muito boa mesmo. MediaTek Helio 90T. Que processador é esse? Será que ele vale a pena? Será que ele dá conta do recado? Bom galera, nos meus dois dias de uso eu utilizei ele. É claro que a gente vai fazer vídeos aqui de teste, testando esse processador com relação a jogos. Isso é um assunto para outro vídeo. Eu testei em apenas um jogo, vai aparecer aí para vocês. Rodou muito bem. Parece um processador bem acertado com a configuração desse aparelho. Então não travou em momento nenhum no uso rádio de aplicativos, aplicativos em segundo plano. Galera, parece ser um bom processador. Tem muita gente que vira a cara para os MediaTek, né? Não, melhor é Qualcomm. E galera, fica tranquilo. Se você estava achando que esse processador não ia dar conta do recado, desencana. O processador é muito bom para esse aparelho. É claro que vocês precisam ver um vídeo aí de teste de jogos que ainda vai sair aqui no canal para vocês, tá? Bom galera, nem tudo são flores nesse aparelho não. A princípio, dois esquisitos que eu não gostei nesse aparelho. O que acontece muito na linha Redmi, pelo menos esses últimos lançados, que é o calombo da câmera, né galera? Esses aparelhos têm aquela câmera saltada. Eles fazem isso para diminuir, para trazer um aparelho um pouco mais fino e ele acaba não conseguindo reduzir o calombo da câmera. Então fica aquela, como vocês sabem, ele possui quatro câmeras, né? Ele fica na central. São três câmeras no centro, com o sensor de impressão digital, bem no centro do aparelho. Esse design é bem bacana e uma no canto, né? Abaixo do flash, né? Então tem aquele calombo das câmeras principais ali que acaba atrapalhando um pouco. Quando você põe o aparelho sobre a mesa, pode riscar. Então é importante que se proteja com película, com capa. Que querendo ou não, você vai riscar essa parte aí, galera. Eu, particularmente, não gosto muito desses detalhes, dessa câmera saltada. E um outro design que eu achei que deveria ter vindo em metal, veio em plástico, é a lateral do aparelho. Ele tem uma lateral em alumínio, como vocês podem ver. A princípio, quando eu peguei o aparelho, eu pensei em ser alumínio. Mas não é, galera. Isso é um plástico, tá? Isso é um plástico. E eu acho que o alumínio é um pouco mais resistente que isso, né? Então eles poderiam ter investido um pouco mais e colocaram uma lateral aí em alumínio. Uma lateral, um design bem bacana ali. Fica bonito, aparentemente. Mas é plástico, galera. Não é metal, não. Bom, e o design do aparelho? Galera, não tenho o que reclamar. Tá lindaço. Fora esses detalhezinhos dessa da câmera saltada e o acabamento em plástico. Ele tá bonito demais. Esse design dessas câmeras no centro do aparelho. Eu gosto mais do que aquela que fica na ponta, na lateral, bem no canto, como acontece no Redmi Note 7. Então o Redmi Note 8 Pro tá lindo. Tá um aparelho bem agradável de se tá utilizando. Pra quem gosta, como eu disse, de aparelhos grandes. Então, galera. Essas são as impressões iniciais que eu gostaria de trazer pra você. O que eu consegui sentir, pegar o feeling do aparelho aí com dois dias de uso. A gente vai fazer bastante vídeo de teste, teste em câmeras, né? A câmera, galera, não vou nem discutir que as câmeras são muito boas. Inclusive, é de 68 megapixels pra foto. Então, é um aparelho bem completo. Então, pra você que tava pensando um pouco aí com relação a esse tal do Helio, fica tranquilo que é um processador que vai dar conta do recado. Um aparelho bem bacana. O conjunto, bateria, design. Galera, um aparelho onde eu cheguei e mostrei pra galera. Nossa, que aparelho é esse? Que bonito. Que esse aí vale quanto? Esse é 3, esse é 4 mil. Então, é um aparelho que você vai pagar 1.464 GB. 1.600, o de 128. E ainda vai baixar mais, né? Mas ainda assim, esse valor tá valendo. Um aparelho esse daqui, que é o de 128, tem 6 GB de RAM. É o mais completão dessa categoria do Redmi Note 8. Então, galera, é um aparelho que vale a pena o seu conjunto. É bem agradável e você não vai se decepcionar. Se você gosta de aparelhos, né? Com tela grandes assim. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões. É claro que a gente vai trazer bastante vídeo do Redmi Note 8 Pro. Comparativos aí com outros aparelhos também pra vocês. Se inscreve no canal, deixa um like e ativa os sininhos pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Galera, valeu e até a próxima.